Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou o Yokai, e o vídeo de agora é um AF, Aphorismas de Star Wars, The Clone Wars, sétima e última temporada, episódio 5, que é o 5, é o 5. Então, tá acabando, né, os Aphorismas de Star Wars, esse aqui é mais uma frase, bem, ela é bonita em inglês, a tradução fica um pouco estranha, fica mais clichê do que parece, e ela perde a aura de sabedoria. Em inglês tem mais aura de sabedoria, em português tem uma aura mais clichê comum, conselho óbvio, por assim dizer, né. E aí vamos debater um pouco o que significa esse conselho óbvio, lendo a frase inicialmente e vendo a tradução. Começando pela tradução, se não houver um caminho, crie um para você. Tradução estranha, se você ler em inglês aqui, você vai ler o seguinte, ó, If there is no path, se não houver um caminho, before you, a sua frente, em sua face, crie um próprio, né. Mas traduzido em inglês pro português, fazendo crime para você, esse para você quebra a frase, cara. O para aqui deixa muito mais mundano, tá. Isso aqui lembra uma frase de sabedoria em inglês e na frase de português ela perde a aura. Agora, é interessante a linguagem, mudando de tradução, né, para uma outra expressão, uma outra língua se expressando. O quanto a adaptação tira as características, não muda o significado, mas tira as características mais, digamos, subjetivas da frase, tá. Dá uma dissolvida, eu achei surreal isso. Mas vamos debater então, né, agora gravando novamente aqui. Eu vou traduzir e vou tentar colocar no título do vídeo o original mais pertinente, mais fidedigno ao texto em inglês. Não a tradução do Legendre, que não é errada, não é ruim nem nada. Só ela perde a aura, perde a mensagem. Perde parte da mensagem. Então, se não existir caminho à sua frente, crie seu, crie um caminho. Your own, seu próprio, né. Não precisa nem pôr caminho. Your own é seu próprio. Se eu traduzir aqui no Google Tradutor só por descargo de consciência, para ver como é que o Google Tradutor traduziria. Lembrando que o Google Tradutor, ele não é 100% confiável, mas... É. É interessante. There, if there, snow. A inversão do inglês é interessante, é muito bonita a pronúncia, né. Ele faz uma inversão nas palavras que causa um sentido muito mais poético. Tem a ver com poesia, literalmente. Porque a frase em si é lírica, né. Create your own. Escrevi own errado. There is no path before you create your own. Se não houver caminho diante de você, crie o seu próprio. É a tradução do Google Tradutor. Que é diferente do transgender, né. Se não houver um caminho, crie um para você. Essa linguagem coloquial que o legendeiro utiliza é horrível. Então... Eu vou usar a linguagem do Google Tradutor, que é a mais correta, talvez. Se não houver um caminho diante de você, before you, diante de você, é a tradução correta. Crie o seu próprio. Vou usar essa tradução do Google Tradutor, tá. Então, se não houver um caminho diante de você, crie o seu próprio. Agora vamos para a frase em si. Então, a lógica da frase é... O mundo não dá nada de bandeja, né. E você está inserido em complexidades, obviamente, complexidades extremas, no sentido de interação consequente. Onde as coisas se tornam impeditivas, né. O impedimento é o desafio. O impedimento é a agressão contextual ou agressão pontual, direta ou indireta, consciente ou inconsciente, limitando ou, ao mesmo tempo, impugnando a sua vontade e também o seu destino, né. Então, toda vez que você está em face, em face, de uma ausência de possibilidade, de uma ausência de realidade, onde você é impedido, tá. E você deseja, tá. Você tem que ter uma certa consciência, um certo discernimento para você desejar esse caminho. Só que esse caminho não existe. Exemplo prático é... Eu quero ser um milionário. Ó, milionário. Como é que você vai ser um milionário? Uma coisa é você desejar, outra coisa é realizar. Ah, eu quero uma casa própria. No estalar de dedos? Não, né. Qual é o planejamento? Ah, eu quero uma casa própria, mas meu pai é rico. Aí eu vou ter financiamento, aí a casa do meu pai já é dele, eu posso herdar. Enfim, N motivos, N modos para eu ter uma relação ali de não obstáculo, de ausência de obstáculo. Se não houver um caminho, mas no caso aí há, né, no caso do exemplo anterior, há um caminho, mas no caso aqui não tem um caminho. Então, pensa em tudo que você deseja agora, nesse instante. E não tem como realizar. Tudo. Tudo. Qualquer coisa. Ah, tipo, eu quero ser dono de uma ilha. Eu quero ser dono de uma ilha ou eu quero ser dono de um leão. Por que não, né? Ter um leão de estimação. Quanto custa para alimentar um leão? Qual o perímetro que eu vou ter de residência, de manutenção de casa para ter um leão? É legal ou é legal ter um leão? É ilegal. É animal silvestre, não pode ter. Então, como eu vou burlar a lei? Onde eu posso burlar a lei? Se eu tiver um leão na savana, no sentido não de posse, mas como se eu tivesse um leão que está ali que eu sigo ele com um GPS, numa coleira. Como se eu fosse um biólogo. Se eu for um biólogo e estiver rastreando um leão na sua existência corriqueira na savana, eu sou o dono dele? Não sei. Eu posso observar ele a vida inteira. Tipo assim, do nascimento do leão à morte. Por um GPS, por uma coleira, por um radar. Eu posso interagir com ele quando eu estiver dormindo. Posso até, em certo sentido, dopar ele por um momento para ver a saúde dele. Para ver se ele está saudável, está nutrido, fazer exame de sangue. Que é um biólogo que faz isso, né? Biólogos fazem na savana, é isso. Então, o mais próximo possível de ter um animal silvestre sobre minha posse, como se fosse merro, entre aspas, é ser um cuidador. Isso é o quê? Criar um caminho. Criar um caminho é cortar a utopia em dois e tornar a utopia realidade. Então, eu estou mostrando para você a outra metade da frase. Criar um para você. Se você quer um leão de estimação, você vai ter que adaptar, fazer um jogo ali de valores, um jogo de situação e contexto para você conseguir efetivar a realidade. Casa própria é a mesma coisa. A riqueza de milionário é a mesma coisa. Como é que é o caminho que eu vou ter que criar para ser um milionário? É um caminho que vai durar um ano? Tipo, para você ter um leão de estimação, quantos anos de estudo você tem que ter? Qual tipo de credenciamento você vai ter que ter para ir lá na savana, que é o local habitat natural deles? Ou talvez trabalhar no zoológico? Ou talvez trabalhar no circo? E ter um leão que, entre aspas, é seu? Né? Em uma circunstância mundana, como habitante da cidade, não é uma coisa comum ser dono, né? Ninguém é dono de leão. Mesmo que queira, vai ter que exercer um procedimento. A mesma coisa com o astronauta. Se você é um astronauta, beleza, mas e o procedimento? A mesma coisa com o milionário. Quer ser um milionário? Beleza, mas e o procedimento? Claro que se o caminho não está dado, você tem que abrir ele e torná-lo real, é uma coisa. Outra coisa é você ter um caminho meio que de fácil acesso. Digamos, se você quer comprar uma ilha e seu pai não é dono da ilha, mas seu pai é um grande empresário de uma grande empresa, não tem o dinheiro ainda para comprar uma ilha. Mas se seu pai enriquecer mais e você ajudar seu pai com apenas um empurrãozinho, e esse empurrãozinho é muito simples, aquele rico pra cacete. E a ilha que você quer comprar não é tão cara assim. Então é viável, é factível você comprar uma ilha. Porque você é filho de um cara rico, que ainda não tem esse tipo de deslumbre, de gasto excedente fútil, mas que é viável. Ou mesmo não comprar, construir uma própria ilha. Construir a sua própria ilha. Interessante construir uma ilha, né? Você vai lá e, sei lá, soterra um pedaço ali de costa marítima. Raso, né? Vai lá e soterra, vai lá e planta árvores, vai lá e faz a própria habitat. Vai ver que é mais barato do que comprar. Vê que fazer uma ilha artificial é mais barato do que comprar. Lembrando que tem todas as dinâmicas ali das marés, do local ali, se é corredor de furacão ou não, como é que é o clima do local, as tempestades, a logística. Porque morar numa ilha, ou se quiser morar ao T, só apenas a ilha é uma coisa, né? Morar nela tem toda uma logística ali. Tem o heliporto do helicóptero, que você vai ser dono, talvez a pista de pouso de um avião. Enfim, você vai construir o seu próprio habitat. Então, é só um exemplo. Se você não quer construir uma ilha, mas quer morar no mar, você pode ter um navio, um barco, um yacht. Ou, sei lá, ser um pescador na Amazonas e o mar é o rio. E você pesca, e tipo, é a sua realização do sonho. Isso aqui é uma pessoa mais humilde, não quer ter um sonho megalomaníaco, ter um yacht, e você ter um barco de pesca para pescar piche na Amazônia e viver como um ribeirinho, né? Então, você está um pouco fazendo um macete para entender se a realização do sonho é de fato aquilo. Lógico que depende do caminho que você está trilhando, né? Do sonho que você deseja para a realização dele ser factível e coerente, literalmente coerente. Mas a lógica da frase é simples, é cria o seu próprio caminho toda vez que ele não existir, né? Quando você é criança, você vai criando o seu caminho junto à relação com os outros, né? Com os adultos, com as pessoas maduras da sua vida, da sua socialização, né? E essas pessoas maduras da socialização vão delimitando as ferramentas, vão delimitando os recursos, porque você precisa de recursos. Sozinho, conseguir o seu objetivo, a sua ganância, é complicado. Mas com a relação humana, a possibilidade vai se materializando e a realidade vai se tornando cada vez mais palpável de ser concretizada. Então, para criar um caminho, você tem que entender o contexto. E entender o contexto é entender os recursos, as ferramentas. Entender aquilo que é material que constrói o resultado, né? E para você lapidar o caminho, ou pondo tijolo por tijolo na sua estrada ou na sua casa, na sua residência, que você está construindo a metáfora, né? Estou usando a metáfora. Para ter ali o sonho realizado, você tem que entender o contexto. Então, é estratégia. Olha para o jogo de xadrez, olha para o jogo de pôquer, olha para o jogo de dama, olha para o jogo, sei lá, de shogi, que é xadrez oriental, ou para outro jogo ali específico com o seu nome. Truco, você quer jogar truco, quer jogar, sei lá, pife, não sei. Escolhe um jogo aleatório e cria uma estratégia para vencer. A mesma coisa na vida. Só que, por vezes, por exemplo, vamos jogar banco imobiliário, só que em vez de você começar de maneira equilibrada, equidistante com o seu concorrente, o seu concorrente começa com metade do dinheiro do jogo. E você, com zero. Quem vai alcançar o objetivo primeiro e vai dominar o objetivo? Tem apenas um objetivo. E só quem chegar primeiro ganha. Será que criar o seu caminho através desse tipo de situação é possível? Não. Como é que eu poderia fazer frente ao cara que já tem metade dos recursos e está na vantagem absoluta na minha concorrência? Tipo assim, eu vou prestar o vestibular de medicina mas nasci na favela e meus pais ganham o salário mínimo. Eu vou prestar concorrendo com um cara que tem um pai que é burguês, juiz e ganha 30 mil reais por mês. Quem vai ser médico? Óbvio que não vai ser o cara da favela, né? Se ele conseguir vai ser aquele exemplo dentre centenas de milhares que brilha e é colocado no jornal. E o resto que acabou sendo gari acabou sendo morador de rua que por um acaso ele infeliz acabou indo para o crime organizado ou algum outro de profissão, pedreiro ou alguma profissão até formada em faculdade como, sei lá, é veterinário talvez ou cabeleireiro ou alguma coisa do gênero não sei uma profissão técnica, né? Tipo mecatrônica um eletricista um encanador ou uma formação mais acadêmica um cara que é professor de filosofia que nem eu, né? Então o ponto é eu posso concorrer com os meus concorrentes sendo que eu não tenho recursos infinitos e os concorrentes têm recursos muito maiores e exorbitantemente injustos em relação a a relação do objetivo fixo ali e escasso, né? Objetivo escasso aí o ponto é esse, né? Então, cria um caminho para você é positivo, né? Ou cria o seu próprio caminho cria o percurso é muito alienado porque para você entender se é possível e factível o percurso ser efetivado você tem que entender se de fato o contexto é favorável você tem uma vida só uma vida só que exige será que você quer quebrar a regra? Por exemplo, tudo bem eu não posso ser o que eu quero através do caminho adequado e correto mas eu posso fazer pelo lado corrupto por exemplo eu posso virar político e fazer ali uma empatia manipulação um carisma crescer no partido ganhar uma grana e depois eu tenho influência político-poder político eu faço uns esquemas ali para enriquecer licitamente enriquecer de verdade e daí eu fugi do país um país neutro ali que não tem extradição aí eu fiquei rico através da corrupção do jogo maquiavélico ali usando as minhas habilidades pegando atalhos literalmente atalhos para o objetivo será que isso é válido? será que a ética e a moral devem ser mantidas no percurso para o seu objetivo? porque tem vezes que o caminho é você usar como um sanguessuga como um parasita a fonte de matéria-prima a fonte de renda ser político no Brasil isso é uma crítica contra a classe política é hereditário é uma classe de elite uma elite econômica uma elite talvez até acadêmica ou cultural também uma elite que consegue fazer um marketing e ganhar votos e se mantém no poder por décadas séculos é uma elite que sempre foi elite branca masculina entre outras coisas sem o panorama inteiro ali da da luta de classes para assim dizer mas aí está o ponto tem pessoas pobres que são enriquecem na política tem cara então o ponto é será que depende do objetivo também que você tem seu objetivo a política consegue garantir é um dos meios um dos atalhos possíveis para você conseguir os objetivos eu eticamente falando eu prefiro fracassar na minha existência do que fazer isso de maneira torpe ou corrupta eu prefiro fracassar se eu estou sincero mas dói fracassar só que o ponto é não existe um caminho e a frase fala abre um caminho para você mas ela não fala como você vai abrir ela não dá ali o manual de aja corretamente segundo as regras não ela fala crie o próprio caminho criar o próprio caminho é Alexandre o Grande é Napoleão é Nobunaga é família Bolsonaro é de pessoas no mundo tá ligado eles criaram o próprio caminho chegaram não sei se o sonho deles era esse se era só a ganância pelo dinheiro riqueza e poder mas chegaram em algum lugar alguns genocidaram pessoas outros genocidaram pessoas é enfim é tenso alguns partiram com vantagem outros partiram do nada do vazio literalmente da ausência de recurso então é isso a frase é essa e pensem isso para vocês para a sua ética pessoal o seu modo de vida qual é o caminho que vocês desejam e quais as possibilidades estratégicas pelo lado bom pelo lado neutro e pelo lado negativo para ver se você consegue ter força de vontade e construir o seu destino logicamente junto do contexto nunca sozinho porque não tem destino sozinho só consegue destino junto à sociedade a história da cultura humana não tem como sair dessa bolha chamada espécie humana mas boa sorte ou faça que nem eu e assuma o fracasso e beija o chão enquanto você levou um nocaute e daí assim estou nocauteado há anos e talvez eu fique até o fim não sei vamos ver eu não tenho muito sonho enfim eu sou meio set quanto a isso mas as pessoas gratos pela presença que houve isso aqui frase Star Wars quinto episódio da sétima temporada está acabando obrigado aí falou até mais até a próxima que é de anime mais um AF de anime na próxima até mais